Um dia, na face da terra, não hei de ver guerra, matar meu irmão. Um dia, não sentirei dores, nem hei de ver flores, pisadas no chão. Descansa, a minha alma descansa, pois Cristo Jesus é sua canção. Segue uma eternidade de felicidade, canta então, hoje os melhores irão. Um dia, alma que chora, verá linda aurora, raiar muito além. Remisas serão consoladas na eterna morada do império do bem. Descansa, a minha alma descansa, pois Cristo Jesus é sua canção. Segue uma eternidade de felicidade, canta então, hoje os melhores irão. Descansa, a minha alma descansa. Descansa, a minha alma descansa, pois Cristo Jesus é sua canção. Segue uma eternidade de felicidade, canta então, hoje os melhores irão. Hoje os melhores irão. Amém. 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 Amém.